Pessoal que tá acompanhando a live, hoje com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a gente tá se encaminhando pro fim do papo, já batemos, já conversamos aqui um monte, e vamos terminar só pra gente concluir o raciocínio, continue aí com a gente, batendo papo, conversando, ouvindo, eu já volto pra falar com vocês, eu sempre tiro os comentários quando eu tô entrevistando algum político, e assim que termina eu volto pra gente conversar um pouco aqui. Então tô indo lá, tô indo puxar ele pra dentro aqui. Joyce Pascovitch, um beijo pra você, importante saber que você tá aqui gostando. O Fernando Henrique Cardoso fez esse Instagram pra bater o papo com a gente, olha que legal, presidente da FHC, inclusive ele vai se manter, então podem seguir aí, deixa eu puxar ele de volta pra cá, o presidente já está aqui, pra gente terminar. Pronto, já estamos de volta. Você disse no início da conversa da fundação FHC, eu, na minha ignorância, não sei exatamente o que é essa fundação, queria que você esclarecesse pra mim o que é isso, você é conselheiro disso, enfim, me explica. É o seguinte, aqui quando você termina a presidência, você tem muito documento, muito papel, que é seu, tudo que passou pelo seu gabinete pertence a você, o que fazer? Bom, o que é que eu fiz? Eu mandei uma pessoa chamada Daniela Dayon, francesa de nascimento, minha assessora, viajar pelo mundo pra ver o que que faziam. E eu acabei imitando o Mário Soares, que era meu amigo, mas não é por isso. É porque ele tinha uma fundação muito tecnológica, tudo em termos de muita tecnologia contemporânea, e não muito grande. Então, o que é que eu fiz? Fiz isso, pedi apoio, ou seja, dinheiro, a quem é quem tem, e nós temos o que chama-se endowment, temos o recurso, e ao mesmo tempo você tem projetos, não projetos, programas, que também rendem alguma coisa. Bem, meu nada, zero, não posso ter participação financeira de nenhuma espécie. Sou doador. Eu doei o que eu tinha, objetos que eu ganhei na presidência, documentos, etc., etc., livros. Nem todos, mas a maior parte está lá com a noção. É uma boa biblioteca. E tem alguns assessores. Hoje é dirigido pelo Sérgio Falso, que é um rapaz cientista político, que trabalhou no governo, conhece bastante economia também. E tem lá um grupo pequeno. Nós temos muitos debates. Se você ligar aí na internet, você vai ver que tem debates sem parar lá. Não sem parar, mas tem duas, três vezes por semana, duas vezes pelo menos, tem há muitos anos. Mas nós convidamos gente de todos os lados para discutir temas nacionais e mesmo internacionais. Bom, então isso vai acumulando um certo saber, um certo conhecimento. Não é partidário. Não tem nada a ver com o PSDB, nem com nenhum partido. Tem a ver com programas que interessem ao Brasil no mundo. Tem que entender com esse mundo. Então, muita gente que vem do exterior, e eu conheço muita gente, passa por lá e discute, vai a seminários e tal. Então, a biblioteca acabou e faz algumas pesquisas também. Tem uma publicação e tal. Enfim, é isso. A fundação FHC, é isso. Todo ex-presidente tem alguma coisa, ou deveria ter. O difícil é manter. São Paulo é uma cidade mais rica, então é mais fácil de manter. Mesmo assim, eu procurei papéis do Jânio Quadros. Onde é que estão? Não sei. O Juscelino Feito, aquele memorial lá de Brasília, tem alguns documentos dele. O Getúlio, a família cuidou bastante lá na Fundação Getúlio Vá, no Rio tem. Mas alguns perdem a documentação. Eu não sei onde estão os documentos do Itamar, por exemplo. Não sei. Então, o objetivo é muito mais, digamos, intelectual, de preservação histórica, do que político. Quando você diz documentos, como assim documentos? Tudo que passa pelo seu gabinete, cartas, despachos, fica no gabinete. Tem uma secção que toma conta disso, inclusive de cartas de populares, que são muitas. Eu não tenho uma amostra disso, que são muitas. Que ótimo. Tem uma coisa que dá para fazer uma tese, pegar cartas de populares, o que o popular queria, o que eles sonhavam de fazer, reclamavam ou não, enfim. Então, você tem, todo o ex-presidente tem, o presidente Sarney tem um memorial dele lá em Maranhão. Maranhão tem muita coisa do Sarney, inclusive. Tem, mas ele tem, pelo menos tem isso, que é importante. Tem razão. Tem que ter um certo amor. Eu fui professor aqui, de pesquisa de campo, sociologia e tal, mas fui de história econômica na faculdade de economia. Trabalhei com uma senhora, chamava-se Alice Canabrava, que me obrigava a ler Atas da Cidade de São Paulo, no século XVIII e XIX. Era difícil, aquela letra difícil, mas eu acabei ficando com amor para o documento também. Então, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de quase tudo que eu posso, para desesperar as pessoas que têm que tomar conta, classificar, mas eu sei, eu tenho carta desde sempre, eu tenho muita documentação, muita. E da presidência, o que passou pelo gabinete está lá. Interessante, está uma fundação FHC, muito bem. Para a gente, então, finalizar, eu queria que você fizesse uma autoanálise do seu governo. Onde você acertou e onde é que você errou? E o que do seu governo a gente ainda vê refletindo até hoje? Bom, o que você vê refletindo até hoje é que nós controlamos a inflação. Eu fui ministro da Fazenda, do Itamar, mas é um processo longo de controle da inflação. segundo, nós estávamos consolidando a democracia, que era recente no meu tempo, ainda já era, mas era recente, e eu respeitava as instituições. E ficou, um certo respeito às instituições. Terceiro, nós tínhamos que retomar algumas bases de crescimento da economia. Fomos atrapalhados por várias razões. primeiro, a crise energética, acho que foi num dado período, mas muita crise cambial. E nós estávamos aprendendo a lidar com o câmbio. O câmbio, no começo, era um câmbio fixo. Depois, ele foi imóvel, como ele é até hoje. Bom, mas não é fácil você enfrentar crise cambial. O Brasil tem reserva, mas, de repente, ela é somente. Quando aperta uma situação internacional, é difícil. Bom, depois, nós aumentamos muito a produção agrícola. Começa de antes. Tudo começou antes. Ninguém é dono da bola que assina as coisas. Mas eu intensifiquei bastante a produção agrícola e fizemos a reforma agrária, que não é pouca coisa. E dei atenção à educação. Nós demos muita atenção. Botamos toda a criança na escola. Era o lema. Bom, essas coisas são boas. O que foi errado? Você quer saber também. O que eu faria diferente? Não sei se eu faria diferente, porque as condições eram outras. Mas, obviamente, eu acho que podia ter dado um impulso ainda maior a parte de ciência e tecnologia que nós fizemos. O ministro era o Sardenberg, que hoje é embaixador. Foi um bom ministro de ciência e tecnologia. Depois foi o José Vargas, que foi meu colega físico, eu sou lá, eu sou lá em Cambridge. Também, nós demos alguma atenção. Tentamos melhorar, melhoramos um pouco, podia talvez melhorar mais. Bom, nós começamos o processo de privatização. Isso, para mim, foi complicado. meu pai era general do petróleo, a favor do petróleo é nosso. E nós tínhamos que mexer na Petrobras, porque ela não tinha condição de se expandir como nós queríamos. Bom, para mim foi doído. A Vale do Rio Doce, privatizar, opa, que é isso? Difícil. Bom, talvez nós pudéssemos ter ido mais longe em algumas privatizações. Eu não sou neoliberal, nunca fui. Pessoas, o PT me chamaram de neoliberal, mas estão enganados. Neoliberal, eu vou ver daqui a pouco se houver. Não sei se vai haver. Bom, mas eu acho que era possível ter avançado mais em certos processos. A própria inclusão social é lenta. As bolsas começaram comigo. O Lula fez uma coisa importante que nós já estávamos fazendo. Ele pegou já no caminho, que era juntar todas as bolsas numa só com a Bolsa Família. Ou seja, nós procuramos olhar para a pobreza. É necessário, por causa da desigualdade. Se você perguntar hoje, podia ter feito mais. Sempre pode ter que fazer mais. Não, tudo bem. Fazer mais a gente sempre pode fazer, mas significa que não fez o suficiente? Em certos casos, você pode dizer que não foi o suficiente. Na educação, acho que nós fizemos o possível. Na reforma agrária, mais ou menos. Na parte de bolsas, podíamos ter começado antes. Enfim, sempre tem que fazer. Você não pode ficar dormir sobre louro, isso é que erramos aqui e ali. Talvez a relação com o Congresso, eu tenha exagerado em ouvir demais. Pode ser. É uma pança política muito ampla. Em um certo momento, era todo mundo, quase todo mundo. A oposição era muito pequena. Eu dei atenção à oposição. Nunca deixei de ter conversa com a oposição. Vou te dar um detalhe. Uma vez, MST, era um movimento político, não sei o que lá e tal. Vou dar duas informações, detalhes. Uma vez, a minha mulher, que era a Ruth, disse, o que é que está aí? Você viu? Era o Rainha. Era o Rainha, que era agitador. Então, estava no Palácio. Eu recebi. Bom, depois, uma vez, uma marcha sobre Brasília. A reunião da Cúpula foi na biblioteca do Alvorada. O que eu queria falar com eles. Bom, então, eu tentava ter uma atitude aberta. talvez tenha... É meu estilo, não tem jeito. Então, eu acho que essas são coisas que são importantes de comportamento com a mídia. Se eu for ler meus diários, eu estiraria diário. Eu gravava os diários da presidência. Toda hora eu tinha irritação. Deus, é mentira, não é verdade, é falso. Mas eu nunca transformei a minha irritação em prática. Pegar o telefone e falar com o dono da empresa para pedir e reclamar. Ou com o jornalista e reclamar. Tratar o mal. Nunca tratei. Eu sempre tratei a mídia com a consideração que é devida a ela. De vez em quando, eu almoçava com a ex-anamorada. Vários, de várias fontes, de vários jornais. Tanto os donos, quanto especialmente os repórteres. Enfim, eu acho que errei, provavelmente, muitas coisas. Ouvimos os inimigos dizerem ah, foi neoliberal, entregou. Mas eu não entreguei em Brasil coisa nenhuma. O Brasil ficou mais forte. Porque eu acho importante ter equilíbrio. Nunca fui favorável. por exemplo, Banco do Brasil. É estatal. Mas é um banco que tem uma função. Qual era a função da minha época? Era financiar a agricultura. Mas não é só isso. É equilibradora também. Eu acho que, é defeito meu, eu acho que as pessoas têm que ter razoabilidade. O que não quer dizer não ter partido, não ter posição. É diferente. Tem posição. você sabe que existe o outro e você não vai impor a sua ao outro. Enfim, tentei fazer. Consegui em parte, em parte não consegui. E o principal que as eleições perdeu, perdeu depois, depois de mim. Exato. Eu conheci o Lula. Bom, eu conheci o Lula quando era líder sindical. O Lula foi um bom presidente? Eu acho que o Lula foi um bom presidente, de um certo ponto de vista, sim. Porque ele ouvia. O Lula é muito hábil. Ele ouvia e ele seguiu. No começo, me unindo à fazenda, me surpreendeu. Porque era o Palocci. O Palocci, no começo, era muito ortodoxo. Não é ortodoxo. Tinha noção da realidade. Mais do que o Guido. O Guido trabalhou comigo, no SEBRAP, que era um sede de pesquisa que tinha menos versatilidade na área econômica do que o Palocci teve. E o Lula tinha essa capacidade de conversar. E ele simbolizava. O Lula simbolizava realmente um Brasil profundo. Vinha de baixo. migrante, não sei o que. Líder operário, essa coisa toda. Agora, eu não posso concordar com o que foi feito em matéria de corrupção. Mas você acha que ele se perdeu no meio? O poder atrapalhou o Lula? Olha, esse negócio de poder é complicado. Eu não posso ter o ponto de vista reacionário, só quem já sabe, só quando a família já concupou o poder e quem sabe, que aí seria absurdo. Mas, aprender na marcha também não é fácil. o poder é inebriante. Para quem? Nunca foi para mim, sinceramente. Estou falando com... Aqui, como dizem, fala com a caçãozinha que dá sem cuecas. Bom, é assim, nunca foi minha paixão. Minha paixão sempre foi muito mais acadêmica. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Continua sendo. Então, mesmo que você pode ver no meu diário lá, o tempo todo eu estou lendo, estou fazendo comentários, não sei o quê. Porque é mais de observador do que de ator. Eu virei ator por essas circunstâncias, mas eu não sou propriamente ator. Não é o meu estilo. Então, o Lula é um bom ator. Não sei se ele é um bom conhecedor. Mas ele aprendeu muita coisa. O Lula que eu conheci do sindicato era tosco. O Lula na presidência não era tosco. Eu acho que o presidente atual é tosco. Não conseguiu aprender. A presidente Dilma, que era pessoalmente mais sobre... Tinha formação. Uma vez que eu fui com ela numa viagem à morte do Mandela, agora do grupo do Mandela, ela me levou lá no avião dela. Conversamos. Ela conhecia bastante livros, literatura, porque ela não tinha praticidade para lidar com os políticos, com o Congresso. Traquejo. 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 Enfim, não é fácil exercer a presidência. Eu tenho sempre uma visão mais, enfim, benevolente, porque eu sei que é muito difícil. Agora, requer uma multiplicidade de características que não são simples de serem encontradas. Eu sempre disse que eu fui presidente por acaso. Eu escrevi um livro em inglês que tem esse nome. Improvável Presidente da República. Eu era improvável, porque o provável não sou eu, não. O provável é o Bolsonaro, que é mais... Eu digo sempre, o homo coluncue. A Itália tinha um movimento coluncista, o homem comum. Eu sou muito intelectualizado. Não é porque eu não sou rico, eu não sou rico. Eu sou da classe média alta, eu não sou rico. Mas eu sou intelectualizado. Isso não é uma característica necessária para ser presidente. E é raro que alguém que tem essas características vire presidente. é mais comum que você encontre presidentes que sejam pessoas menos sofisticadas intelectualmente. Mas, para ficar lá, tem que ser equilibrista, tem que saber conhecer o jogo e jogar bem. É isso aí. Quero te agradecer muito a participação aqui, o seu tempo. É um prazer, uma honra conversar com o ex-presidente, afinal de contas. Estou chamando de você aqui, mas é o ex-presidente. No final da entrevista, eu sempre faço umas perguntas para entender um pouco da história das pessoas. Queria te perguntar, são perguntas rápidas, mas para entender um pouco da sua vida. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida? A minha primeira lembrança da minha vida é quando eu morava aí no Rio, Botafogo, a casa da minha volta é em pé até hoje. Na rua Bambina. Eu não queria sair, eu não queria ir embora. E meus pais foram morar no Flamengo. Minha primeira lembrança é a reação contra isso aí. É protestando. Protestando. E qual foi a maior loucura que você fez na adolescência? Ah, eu não sou de fazer loucura. Uma loucura não precisa ser nada ilícito, não. Pode ser... Eu sou, digamos, pessoalmente muito quadrado. Eu não fumo, eu bebo pouco, eu durmo bem, enfim, eu sou muito comum. As pessoas pensam que não, não, eu sou simples. Aliás, quando eu estava na presidência, o PT carimbou em mim que eu era arrogante, que não sei o que lá. Não é, não é meu jeito, não é meu estilo, não é? Pelo menos eu não tenho consciência disso. O que é que eu fiz de mais estrambólico? Eu me lembro. Eu gostava muito de andar a cavalo, coisa que eu não sabia. para mim, isso era uma experiência vital, importante. Eu sempre viajei muito. Eu tinha medo de avião, por exemplo. Perdi, porque viajei sempre do que perdi. Essa pergunta para todo político que eu fiz, todos eles, na minha adolescência eu era muito tranquilo. Todo mundo fala isso. Nenhum político quer dizer qual foi a loucura da adolescência. A outra pergunta é a seguinte, todo mundo quando é criança, na infância, na adolescência, tem sempre uma paixão platônica por alguma celebridade, algum artista de cinema. Quem foi sua primeira crush famosa? Quem foi essa primeira famosa que você se apaixonou? Eu vou dizer, não foi de cinema, era o Roosevelt. Você foi apaixonado pelo Roosevelt? Eu não digo apaixonado porque eu não... Breaking news. Eu ouvi o Roosevelt quando ele veio ao Brasil. com um carro aberto com coisa lá. Então, aquele termo a gente lia muito uma coisa chamada Seleções do Reader's Digest. Reader's Digest, sim. Então, eu era bastante entusiasmo por aí. Depois, eu li bastante muita coisa, mas eu li todo o Capital do Marx e a história crítica mais valia, o que não é fácil. Pouca gente leu. eu e um grupo de professores e tal. Não era por razão política, era por razão de entender. As pessoas não percebem isso e acham que era por razão. Não era por razão política. Já não tinha nada a ver com política nenhuma. Enfim, mas eu... Mas você não tinha nenhuma paixãozinha? Não tinha nenhuma atriz de cinema daquela época? Do cinema italiano? Sabe o que tinha no teatro? Eu era do Rio, e lá tinha o Procópio Ferreira e a Bibi Ferreira. Eu gostava do Procópio e da Bibi, que eu conheci depois. A Bibi era muito amiga da que foi presidente da Irlanda. Uma vez, essa senhora veio aqui ao Brasil, eu tentei, falei com a Bibi, mas eu não consegui que a Bibi a encontrasse. Porque parece que a Bibi tinha sido namorada de um tio dessa presidente. Foi coisa assim. Então, o teatro, eu gostava. E o teatro, o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia aqui em São Paulo, eu ia muito ao TVC, eu gostava de ver as peças do TVC. A Tônia Carreiro era uma mulher linda. Olha aí, pronto. Tônia Carreiro, tá ótimo. Olha aí. Qual o evento histórico? A memória. Pois estou, mas tá bom, a memória tá maravilhosa. Eu quero chegar aos 90 anos com a sua memória. Você é um cara muito, com uma memória muito ativa, muito lembrando de tudo. Eu tô muito impressionado. Que evento histórico você gostaria de ter presenciado? Talvez a proclamação da República, por causa da influência do meu pai, meu avô, meu avô participou e tal. Porque é uma mudança muito importante, mudar toda a forma de governo político e tal. Eu gostaria de ter presenciado. É isso. E se pudesse ser hoje, uma pessoa que exista hoje no mundo, uma pessoa por um dia, quem você gostaria de ser para entender a cabeça, para estar vivendo na pele daquela pessoa? Eu acho que eu gostaria de entender a cabeça do Trump e do Putin. Porque são as forças dominantes hoje. Exato. Entender como eles são. Eu nunca vi o Trump, nem quero. Agora, eu já contei aqui que eu estive com o Putin. Bom, um que me impressionou muito foi o Gorbachev. Eu conheci o Gorbachev, eu fui vice-presidente de uma das fundações do Gorbachev. Ele tinha várias. E o que o Gorbachev, ele virou, eu conheci, eu fui o doutorado dele na faculdade que eu ensinava lá nos Estados Unidos, em Brown, Brown University. E o Gorbachev era uma pessoa curiosa. Eu fui, tinha o filho dele que estava lá. Eu conversava muito. Mas o Gorbachev, ele se dedicou ao meio ambiente. É uma coisa green, ele era verde. Não é fácil quem foi, senhoras e senhores das Rússias, se preocupar com o meio ambiente. E eu conheci o Gorbachev. Talvez eu jantei com ele na casa do, acho que na casa do rei da Espanha até, em Madrid. E era um cara interessante. É? Enfim, eu acho que ele mudou muita coisa, porque ele, foi ele quem tomou decisões na antiga União Soviética e acabaram com o comunismo. Sim, sim. Foi ele. Você chegou a assistir essa série Chernobyl, que estava... Eu vi o Petro. Eu não vi o Petro. É muito impressionante. Muito impressionante. É muito impressionante. Eu não tenho tempo de ver séries. Eu sei que são boas. Algumas até gostaria de ver. E às vezes vejo. A minha mulher vê mais. Eu casei a segunda vez, mas eu tenho 10 anos de casado já, 11 anos de casado já. e com a Patrícia vê séries, eu às vezes vejo, mas é raro. É uma vida muito monacal, se eu posso dizer assim. E aí, uma pergunta é, o mundo vai acabar. Como é que você quer que o mundo acabe? Veja bem, não é como você acha que ele vai acabar, é como você quer que ele acabe. Eu não quero que ele acabe. Eu quero acabar antes dele. Mas digamos que não tenha saída, que vai ser amanhã. E aí? Eu acho que uma das maneiras, eu acho que o importante é que a gente não sofra no fim do mundo. Ótimo, esse. Esse é o importante. Tá bom, tá bom. E o que, para terminar, o que você quer escrito na sua lápide? Como? O que você quer escrito na sua lápide? Será que vai ter lápide? Tanto que eu morri, basta. Pode ser. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela entrevista, obrigado por esse bate-papo. Conte comigo para o que você quiser. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Fernando Henrique Cardoso, que papo bom, que papo repleto de informação, de coisa. Mas realmente, 90 anos vai fazer o Fernando Henrique, que ele falou. Que loucura, né? Uma pessoa, são poucas as pessoas como a Fernanda Montenegro, que consegue chegar, assim, aos 90 anos, tão interessante, bem, lúcido, com bons comentários, enfim. É aquilo que a gente mira, né? Um pouco, no nosso futuro. Até devia ter perguntado para ele como é que ele fazia exercícios, se comia direitinho ou não, para saber como é que chega lá. E aí, minha gente, gostaram do papo? Botei os comentários de volta. Assistiram desde o início? Então, ficaram firmes e fortes na entrevista? Caraca, hein? Marcos Palmeira está aqui, um beijo para você, maravilhoso, que bom, que bom que vocês gostaram. O Léo também está firme aqui. Joyce, ótimo, obrigado vocês terem acompanhado. Marcos Palmeira me mandou uma mensagem ontem que está acompanhando as lives, obrigado de verdade. Bárbara Paz está por aqui, um beijo para você. Minha mãe está aqui, também mandando beijo. Mariana Chimenez, amor, que ótimo, interessante ouvir, né? A Leilane, a Leilane aqui, que bom, Leilane, pô, ouvir de uma jornalista que foi bom, é ótimo sinal. Pedro Nessessia também, yes, Paulinho, Matias sempre acompanha as lives. Eu gostei que a Joyce falou, FH6, escorregadio, mas você arrasou. É, mas político sempre vai para os lados, não é? E a gente tem que ir na onda, vamos ver o que está acontecendo, mas achei que ele falou coisas bem interessantes, coisas que eu não tinha ouvido ainda, achei isso bom. O cara é uma biblioteca viva, é verdade, Maria, tem total razão. Ah, o Barco Paulinho falou aqui, diferença para o Haddad, beleza? Queria entender que diferença como, hein? O que você sentiu dessa diferença? É bom isso, né? Poder, poder falar, diversidade de assuntos e pessoas, é muito bom isso, poder caminhar por todos os lugares, né? Obrigado, Bárbara, bom saber que vocês estão gostando. Aí o Max disse, seu vídeo no espaguete foi épico, eu e minha mulher tentando fazer espaguete no JNT. Luiz Navarro, suas lives estão ótimas, pô, adorando, que bom, obrigado, obrigado mesmo. Ó, semana que vem eu converso com o Amoedo e com o Freixo, na outra semana, Taba Tamaral, tem também a Manuela Dávila, vou, já tenho contato do Alckmin para falar com ele, quero falar com o Serra também, acho que podia ser um papo bem interessante, né? Foi ministro da saúde nesse momento, o Alexandre Padilha também, falar com pessoas de todos os lados e tipos é sempre bom. Amanhã tem Luciana Gimenez e o pessoal do Médicos Sem Fronteira, na quinta-feira tem o Antônio Caloni falando do livro novo dele que ele está lançando e o João Kleber, na sexta tem Lília Cabral, olha que legal, e Vanessa Crocas está por aqui, amando as políticas, que bom, que bom. Pessoal, aí uma dúvida que eu tenho, o pessoal falou aqui, o André falou, o André Furtado, falou Flávio Dino, eu fico sempre, eu fico meio receoso de entrevistar políticos com mandato, por exemplo, governador, a minha mãe, Manuela D'Ávila, não conheço e não gosto, já está errado, já me perdeu, se não conhece, não pode não gostar, você está errada, Isabela, não pode ser assim não, você não tem nem 60 anos para ter um pensamento tão velho como esse, viu minha mãe? Aqui, a diferença do Haddad foi simples, ele demonstrou que tem coerência com a realidade e não tem político de estimação, coerência, diz aqui, Invertatiana, interessante, mas eu fico receio de entrevistar quem tem, vocês acham que vale entrevistar, o Gabeira está confirmado já, o pessoal falou Gabeira, quem está confirmado já topou, mas por exemplo, o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, é uma ótima pessoa para conversar, mas eu fico sempre com medo de parecer que daí você está apoiando algum governo, entende? Eu acho que a pessoa quando está no poder, você tem que ser do contra de alguma forma, entende isso? É um sentimento que eu tenho, que se você não for não bater, parece que você está passando pano ou incentivando ou dando ok para aquilo e não necessariamente a pessoa que está no poder está fazendo tudo certo, geralmente não está, enfim, então eu fico com esse com esse receio, mas não sei, de repente é bobagem minha, mas o Inventando falou concorda, de Dilma vem aí, o Marcos Palmeira falou concordo também, eu fico com essa dúvida, acho que tem tanta gente que não está no poder que dá para conversar, que dá para ir por eles e conversando com eles e daqui a pouco o Mandetta é um ótimo, por exemplo, eu vou atrás do Mandetta, deve estar difícil de conversar com o Mandetta, ele está muito requisitado, mas eu vou atrás, por que não? Vou nessa. Bom, gente, obrigado por vocês estarem aqui, lembrando que hoje, 10h30 da noite, tem que estourar essa e postar no GNT, às 10h tem a minha série Homens, no Comet Central para vocês assistirem, quem não assistiu está lá no Amazon Prime Video, a primeira e a segunda temporada, está sendo muito divertido, eu, Gabriel Luchá, Gabriel Godói, Rafael, Portugal, peraí, eu falei Rafael, Rafael Logan, não, não tinha falado, enfim, assiste lá e continue aqui sempre acompanhando as minhas lives, sempre às 7h, e se você gosta do Porto dos Fundos, baixe o aplicativo de graça no seu celular para acompanhar os vídeos, a gente está lançando um monte de vídeo para essa quarentena, tem Dona Helena com o Fábio De Luca, tem o Joel Vieira agora fazendo vários personagens muito engraçados, Eduardo Paes, acho que eu vou falar com o Eduardo Paes, vou puxar ele para dentro desse pato, acho que tem muita coisa legal, vou atrás do Moro também, um beijo para todos vocês, obrigado por acompanhar aqui, Marcos Balmeira, a Bárbara Paes, Jorinho Matias também está aqui, muita gente legal passou por aqui, acompanhou, fez comentário, um beijo para todo mundo, fiquei animado, fiquei feliz, agora eu vou jantar, uma lasanha de berinjela que minha senhora fez, vou te dizer, está boa, recheada gostosinho, com um cottagezinho simpaticão, aliás, tenho comprado muitos produtos, aqui do lado tem uma loja de produto orgânico natural, tenho comprado muita coisa da Fazenda do Marcos Palmeira, um beijo para todos vocês, minha gente, fiquem bem, obrigado, viu?